Há momentos que a vida É aí que me lembro da cruz Onde Cristo passou sozinho Este exemplo me tira a dor E eu volto a seguir meu caminho Foi Deus quem traçou o caminho brilhante pra mim Ele está comigo, por isso eu sigo até o fim Muitos querem até questionar Porque eu sou um negrão abençoado Se esquecem que a prova pra mim Foi a punta e pra eu ser exaltado Por Deus eu sou exaltado Por Ele eu sou abençoado Por Deus eu sou exaltado Por Ele eu sou abençoado Há momentos que a vida parece difícil demais É tanto sofrimento que às vezes penso em voltar atrás É aí que me lembro da cruz Onde Cristo passou sozinho Este exemplo me tira a dor E eu volto a seguir meu caminho Foi Deus quem traçou o caminho Por Deus quem traçou o caminho brilhante pra mim Ele está comigo Por Deus quem traçou o caminho brilhante pra mim Foi a ponte pra mim Por Deus quem traçou o caminho brilhante pra mim Eu sou abençoado Eu sou abençoado Tu és abençoado Pelo Pai Por Deus quem traçou o caminho brilhante pra mim Por Deus quem traçou o caminho brilhante pra mim